Cristo, Cristo, Cristo. Cristo, Cristo, cuando sentiste el peso de la cruz, cuando cargaste el mundo en tu corazón, Todo o universo viveu Tua amor Cristo 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 Cuando miraste el cielo en oración Y te enseñaste al mundo Sobre el perdón Tú abriste una puerta La oportunidad Cristo 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 Quando chegas ao céu como um sol Quando renuevas a terra em redenção Cada alma se leva a sempre agora Cristo 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 Tu irraias a força do amor Tu ofertas ao mundo a salvação Tu me entregas ao Padre nosso coração Cristo 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 Quando chegas ao céu como um sol Quando renuevas a terra em redenção Quando renuevas a terra em redenção Eu Cristo 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 Cristo, 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 tu irradias la fuerza del amor, tu ofertas al mundo la salvación. Entregas al Padre nuestro corazón, Cristo, 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 Cristo. Cristo, 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 Cristo. Amén.